Oi, esposa da... Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomar que você esteja também. Eu sei que tá chegando o final de semana, eu sei que a casa do seu está uma pelúcia. Então hoje eu trouxe uma receita aqui pra nós testar de um limpa-piso caseiro, fubá. Vai limpar pedra mesmo, não tô falando de chão de casa. Tô falando daquele piso encardido da frente da sua casa, do dia que o seu marido chegou do bar, tropicou, caiu, bateu a boca no chão, quebrou um dedo e pretou a boca na sujeira do piso. É nesse que nós vamos deixar branquinho. O dedo do seu marido não tem o que fazer. Deixa ele falando fofo. Mas o chão, querida, vai ficar piscando. Então se você tá precisando de um limpa-piso, de um limpa-pedra, de um tira-limo... Olha, a mulher falou que é um milagre. Diz que parece mágica. Então nós vamos testar essa mágica aqui e nós vamos ver. Se é abra ou cadabra, né, querida? Pelo que eu vi, parece milagroso. Vamos ver se funciona aqui, né, fubá? Que é um limpa-piso tão finíssimo que já foi testado na freada do caminhão do trio elétrico da Ivete Sangalo quando ela tava com pressa pra cantar logo as músicas pra poder participar do Viva Noite com o Gugu. Quem lembrou do Viva Noite já sabe, né, fubá? Tá no grupo de risco. O DT não vai testar essa receita, então? Se inscreva aqui no canal. Eu vou ficar tão feliz. Você tá ficando com o piso branquinho. Vai deixar a coisa mais maravilhosa do mundo. Não vai se inscrever? Quem tá assistindo esse vídeo sem se inscrever é um clandestino. Não faça uma feiura dessa, fubá. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que não tem vídeo novo. E vamos deixar seu piso piscando agora, querida. Mais branco que os dentes da Xuxa. Bom, primeiro de tudo, fubá, que é pra colocar, é 100ml de sabão líquido. Que a mulher falou. Daí eu cheguei lá no mercado, eu bati o zóio na minha cidade. Não tem muitas marcas de sabão. O que tem é aquele Ariel. Que deve ser feito com a essência do guspo da pequena sereia, né? Por isso que eu bame Ariel. E daí eu bati o zóio, fubá, 8 reais no negocinho de Ariel. Falei, meu Deus. Por um preço desse, eu sou capaz de limpar o piso da minha casa com a língua. Não tem o que gastar. Mas daí eu peguei esse detergente, fubá, que eu acho que também é um sabão líquido, não é? Pra nós é, porque eu já usei esse detergente pra lavar roupa quando acabou o meu sabão. Toquei lá, assim, ó. Foi zóio mesmo. E beijo, beijo, querida. Minha roupa ficou piscando. Se não tiver detergente, eu sou capaz de jogar aqueles restos, aqueles caroços de sabonete que juntam no banheiro. Aquela bola que a gente faz e deixa guardado pra quando chegar a visita, a gente dá pra ela tomar banho, né? Dá a visita, pega o sabonete e fala assim, nossa, mas que marca que é sabonete aqui? Se eu é bem pro zóio dela e fala assim, é sabonete de unicórnio, querida. Por isso que é tudo colorido. Aqui em casa é assim, querida. Quer tomar banho com o dovo e vai fazer visita pra chucha. Então, eu vou testar, fubá, com detergente que pra mim é sabão. Se não for, vai fazer o quê? Pobre se vira, né? Deixa eu tirar o biquíni aqui pra ficar mais fácil. Então, no me vi, fubá, 100ml, cadê? Certinho tem que ser, porque eu sei que sou muito mudadeira de receita demais. Oh, raça! Se eu não cuidar com vocês esses, se vocês mudarem a receita inteira, eu tenho coragem de falar que é aquela. Então, faça certinho, fubá. 100ml de um sabão líquido. Vamos colocar aqui no nosso potinho, pra poder estar misturando. Tire bem, fubá. Falo que é com o guspe do Ariel, porque olha, o coiso parece um limbo. Pronto. Agora. Meu Deus, eu me dei errado. Não era. Eu não acredito, fubá. Vocês ficam conversando comigo, atrapalharam tudo eu aqui. É culpa dos seis, bando de fofoqueira, faladeira. Na verdade, rabisca isso, se você estiver anotando. É... 30ml só de sabão. Deixa eu devolver em 70. Ai, senhor. Eu falo que se ficar conversando não dá certo. Ô, vida. Aqui, ó. É 30ml do sabão só. Agora tirou um pouco aqui. Eu fiz o outro aqui. Será que eu fiz certa a conta? Ah, ele tá certo. Bá. Bão. Vamos que vamos. Tem que... Ai. Tem que devolver o resto do sabão aqui que eu não tenho onde pôr. Nossa, senhora. Senti o gosto amargo do sabão na tripa. Vou colocar aqui. Devolver no vidro que sabão não cai do céu, né? Que o dia que o sabão cai do céu é porque São Pedro tá limpando a casa. A criança, a mãe falava que quando chovia e tava tovejando, era São Pedro que tava arrastando as mesas. Daí, quando dava aquele rebento, tem alguma cadeira que caiu. Ai, nunca mais fechou. Fecha aqui, produção. Pelo amor de Deus. Olha, eu sou freno. Na frente do vídeo você não faz nada. Eu fico só indo na risada. Tá aqui pra fechar. Bando de reganhado. Pensando que aqui é o quê? A casa da mãe Joana? Vocês ficam criando bunda? Vou dar até o terminar desse vídeo. Se vocês não terminaram de colocar essa boquinha, esse negócio aqui, vocês são tudo pôr o zóio na rua. Ô raça, viu? Ô raça. Bom, agora nós vamos usar 100ml de multiuso. Fui lá no mercado também, deu uma olhada, bati o zóio. Acho que tem uns 70 marcas de multiuso. Tudo escrito multiuso. E agora, meu Deus, qual que é? E daí, multiuso por multiuso, eu peguei o mais barato, né? Tava escrito aqui, ó. Multiuso. Então eu peguei esse aqui mesmo, fubá. Vamos, me dê esse sim. Esse é 100ml. Colocar aqui. Que eu acho que, na verdade, esse produto aqui é uma coisa só. Mas daí, conforme as empresas foram vendo, foram vendendo pros pobres, viram que eles usam pra qualquer coisa. Que o pobre usa isso aqui pra limpar fogão, pra limpar a mesa, tirar a chulé do pé, pra limpar chão, pra lavar a roupa, pra limpar a boca suja daquela criança que fala besteira, pra lavar ralo, pra lavar pia, lavar cueca, lavar calcinha, descolorir cabelo, matar frieira no vão do dedo, derrubar purga e carrapato do cachorro, matar berna na cabeça. Gente, pobre usa pra tudo. Daí as empresas viram e falam assim, ah, vamos chamar de multiuso. O pobre já faz isso mesmo? Focacene, é senhor, vai tudo, meu multiuso. Ai, fubá do céu, vamos pôr aqui também. Nossa senhora, isso aqui deve virar um feitiço, né? Depois a dona de casa faz toda essa misturança, dá uma cheirada aqui, intoxica, cai, desmaia no chão, não sabe da onde que aconteceu. Daí o marido chega, tá amanhã desmaiada, mas a casa pelo menos tá limpa, né? Desmaiada sim, mas casa suja jamais. Vamos pegar também, fubá? Um vidrinho desse de água oxigenada, volume 40. Você aproveita que você tá descolorindo seu pelo, seu cabelo, seus pelego, e daí você vai descolorindo o pelo e fazendo a receita também. Ó que seu marido chegar na casa, você vai tá lá. Galega, branca, que nem um diabo loiro. O cabelo meio com aquelas mangas bem chupadas. Só o caroço e o fio loiro de lado, né? O marido vai sabendo aí o que que tá acontecendo na sua vida. A nova loira do Chan, né, querida? Eu vou colocar aqui. Nossa, mas tá meio aguada essa volume 40. Antigamente era um creme. Cuidado pra não pular na sua boca, viu? Se não descolores sua língua, seu marido bate o zóio e vai pensar que você tá com anemia. Vai mandar você lembrar um fígado de boi pra você dar vitamina no seu corpo. E vamos misturar bem misturado aqui, fubá? A mulher falou aqui pra mexer devagar que não pode fazer espuma. Eu tô misturando aqui com essa cunhé. Essa, pra quem não conhece, essa daqui é a cunhé da visita. Se você vier aqui em casa, é com essa cunhé que você vai comer. Então já sabe, né? E misture, fubá. Misture bem misturadinho. Pronto! Depois que tá bem misturado, fubá, que tá mais tóxico que veneno de matar rato, eu não tenho coragem nem de dar uma cheirada aqui. E o medo de cair dura e preta pra trás. Para o nosso vídeo no meio, né? Depois lá na minha lápide vai tá escrito. Aqui jaz uma dona de casa caprichosa. Devia pra Deus e o mundo, mas a casa pelo menos era limpa. Chega no céu, o São Pedro pergunta, Duque, você morreu, fia? Ai, São Pedro, morri de ingrediente misturado. Chega no céu, que não tem nem pelo no nariz, que comeu tudo. Tá aquela alma pelada lá no céu, né? Bom, não adianta só falar, né, fubá? Vamos testar lá, do jeito que a mulher falou. Vamos lá fora agora, pra nós ver se funciona mesmo, que não adianta atacar a receita nos seis. Vamos saber a verdade, querida. Vamos testar então, fubá, nesse chão aqui de casa. Ó a situação que tá o chão, tá vendo, ó? Tá uma marca preta aqui, que não é o que arranque. Por Deus do céu. Mas não sai nem com a reza braba. Ó, então vamos fazer igual a mulher falou, fubá. Vamos pegar essa misturinha. Vamos jogar aqui, ó. Jogar só num pedaço, pra ela ver. Gente do céu, tá fervendo tudo. Tenho que mostrar pra vocês. Olha! Olha, fubá, escuma mais que boca de cachorro louco, ferve mais que São Rizal no copo de quem tá com azia. E a mulher disse, que é só pra fazer assim, ó. Aí, passando o carro da notícia. Ai, meu Deus. Ah, vai dar certo. Deixar reagir aqui por cinco minutos. Então vamos deixar o feitiço reagir e eu já volto. Espere aí. Pronto, fubá tá aqui, ó. Por falta de cinco minutos, eu deixei quinze. Pra não dizer, pra depois falar que eu não ajudei. Agora a mulher falou que é só bater água, fubá. Diz que é pra tá tudo limpo aqui, ó. Ai, meu Deus. Peguei até o esguicho aqui, ó. Parece um rabo de um macaco. Vamos bater água na igreja, fubá. Junto com o sênior. Olha lá. Peraí, deixa eu dar uma rapada. Alá, fubá do céu. Não é que deu uma limpada mais ou menos? Meu Deus. Olha de perto pra vocês verem. Veja o lado que foi usado o produto e o lado que não foi usar o produto. A diferença. E olha que eu não esfreguei, fubá do céu. Foi assim, só na força do ódio. Olha, fubá. Limpar, limpou. Vocês viram lá que limpou. Só que eu não gostei da receita. Por quê? O tanto que dá a receita, dá pra limpar no máximo dois, três quadrados de lelajota. Agora imagina o quanto que não vai de produto pra tá limpando uma casa inteira. Foi pra desencardir, por exemplo, a casa do Silvio Santos. Vai um barril de água oxigenada. E olha lá, ainda se não mandar e o caminhão pipa pra jogar. Apesar que a casa do Silvio Santos não deve ser encardida, né, querido? Então eu acho que não compensa, fubá. Limpar, limpar. Se tivesse esfregado, ficava um brinco. Mas se for pra limpar a casa inteira, o pobre vai na faleste. A casa tá limpa, mas a geladeira tá seca. Mas a geladeira serve pra piscar a luz e secar a roupa atrás. Então eu não gostei, fubá. Mas se vocês gostarem, se tiver alguma coisa pra limpar, assim, urgente, na casa do seis, se vocês puderem, vocês façam, fubá do céu. E eu só não aprovei. Aqui embaixo tem playlist anotada de vinte por seis. Dê uma olhada como quem não quer nada, fubá do céu. Leve essa receita lá pra sua vizinha que deve estar com a casa encardida, preta, juntando onça. Ela deve estar sendo confundida com a Juma Marroá. E já aproveita e faça ela se inscrever também à força. Aqui do lado tem dois vídeos. Vocês assistem, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. O seu piso pode não ser lá dos mais bonitos. O importante é o sorriso que você tá dando pra mim. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.